Quando nós estudamos as organelas celulares, é de bom tom que a gente o faça de forma agrupada. Ou seja, funcional, não estrutural. Pegar um por um e ficar analisando aquilo, uma decoreba danada, horrorosa, que já não se usa mais. Vamos então à funcionabilidade. Nós temos um sistema dentro da célula chamado sistema vacuolar citoplasmático. Esse sistema vacuolar citoplasmático é composto de uma série de organelas retículos, endoplasmático, liso e rugoso. Complexo de Golgi, vesículas de secreção, até o lisossoma faz parte, vacúolos. Então, veja bem, nós temos uma série de elementos celulares que fazem parte desse sistema vacuolar citoplasmático. E que agem em conjunto. Veja bem, a atitude não é isolada. Quando nós fazemos aquele desenho de célula faraônico, onde tem um reticulozinho de um lado, reticulozinho do outro, complexo de Golgi embaixo, e fagocitose ali em cima. Isso é para mostrar para você tudo o que uma célula pode ter. Mas não significa, velho, que todas essas estruturas existam ao mesmo tempo. Até porque não haveria membrana suficiente para isso. A membrana é elástica, mas não é infinita, malandro. Então, veja bem, esses elementos vão surgindo e vão se transformando uns nos outros à medida em que a célula vai necessitando. E essas transferências celulares, tem um detalhe, hein? Foi tema agora, ó, Prêmio Nobel de 2013. Aqueles dois camaradas que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, ganharam em função dessa descoberta há 40 anos atrás. Como ocorrem os mecanismos de transferência, né? Como ocorrem os mecanismos de transferência de moléculas no interior do citoplasma. Vai lá, vai lá no nosso Facebook, está lá, na minha página, eu botei lá um detalhe sobre isso. Procura que você vai ver, vai ter informações importantes sobre isso. Mas vamos lá, a questão aqui agora é sobre o sistema vacuolar citoplasmático. Assinale a alternativa correta quanto à célula. Peroxisoma é responsável pelo armazenamento de proteínas, até aí está certo. Peroxisoma, cara, é algo muito ligado à lisossomo. Está muito próximo. A diferença é que os dois têm enzimas. Os dois vêm do complexo de Golgi, que faz parte do sistema vacuolar citoplasmático. A diferença é que o lisossomo tem enzimas digestivas e o peroxisoma tem enzimas oxidantes. Então dizer que é responsável pelo armazenamento de proteínas ligadas ao peróxido de nitrogênio, aí está errado. Que pena, seria peróxido de hidrogênio. Na verdade, não são todas as enzimas que estão lá no peroxisoma que estão ligadas ao peróxido de hidrogênio, né? Mas existe lá uma enzima chamada catalase, que realmente está ligada ao peróxido de hidrogênio. É uma enzima que dissocia o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Você vai perceber que quando você faz um corte e você bota água oxigenada, essa enzima faz exatamente isso, faz borbulhar. Aquelas borbulhas são o oxigênio sendo liberado desse peróxido de hidrogênio. Mas não é de nitrogênio, é de hidrogênio. E é constituído por uma rede de túbulos separados. Não, o peroxisoma também não é constituído por uma rede de túbulos, não. O peroxisoma é um elemento vesicular. Então, a A está incorreta. B. O retículo endoplasmático liso possui a função de sintetizar proteínas. Opa, 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 epa. Não, quem sintetiza proteína não é o liso, lembra disso? É o rugoso. É o retículo endoplasmático rugoso. O liso está ligado a quê? A biosíntese de colesterol e seus derivados. Vamos para o C. O retículo endoplasmático rugoso possui a função de sintetizar proteínas. Opa, até aí está perfeito. E é constituído por uma rede de túbulos interconectados que se comunicam com o envoltório nuclear. Perfeito. Isso é uma resposta perfeita. Mas vamos a D. O complexo de Gold possui algumas funções. Dentre elas, é responsável pela formação das mitocôndrias. Que isso? Que que é isso, minha gente? Mitocôndria tem uma origem externa, lembra? É a teoria dos endossimbiontes. Se você é endossimbionte, se você ainda não sabe isso, é só você prestar atenção nas nossas aulas lá no intensivo que você vai saber. E pela formação de espermatozoides. Formação de espermatozoides não é bem o caso, mas formação de algo que existe no espermatozoide, chamado acrosoma. É constituído por uma rede de tubos, etc, etc, mas já está errado. O lisossoma possui a função de sintetizar lipídio. Não. Nós acabamos de ver. O lisossoma faz o quê? Digestão. Então, a única que está realmente correta é a que fala do retículo endoplasmático rugoso possuindo função de sintetizar proteínas. Só tem um detalhe que eu quero pontuar contigo. O retículo endoplasmático rugoso realmente sintetiza proteínas. Mas não esquece, hein? É para exportação. Não é para uso da célula. Retículo rugoso sintetiza proteínas para exportação. Não esquece isso. Você quer saber como são feitas as sínteses proteicas para uso doméstico da célula? Vai lá. www.enem.com.br Eu vou estar lá te esperando.